Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, alguns de vocês têm pedido nos vídeos de MLB, nos vídeos que eu falei já aqui de Baseball para eu dar a minha opinião sobre quem vai aos playoffs, quem não vai. Eu há algum tempo atrás fiz uma lista, digamos assim, das equipas que provavelmente iam aos playoffs ou que estavam melhores colocados para irem aos playoffs. Não vou dizer quem vai ganhar ao World Series. Desculpem, quem estava melhor colocado para chegar ao World Series. Assim é que era. Obviamente não vou dizer quem vai ganhar ao World Series, porque os playoffs é um bicho completamente diferente. É um animal completamente diferente da época regular. Muita coisa pode lá acontecer e uma equipa que está menos bem do que outra pode vencer. Enfim, os playoffs são imprevisíveis. Nunca se sabe o que vai acontecer. Portanto, não vou obviamente dizer quem vai ganhar ao World Series. Para mim, quem tem mais hipóteses de vencer ao World Series são os Dodgers. Se bem que com a temporada que os New York Yankees estão a fazer, enfim, está a ser incrível a temporada dos Yankees. Foi a primeira equipa a chegar, então, às 50 vitórias na MLB. E as outras estão ainda um pouquinho longe de chegar às 50 vitórias. Mas, obviamente, que isso não se traduz em sucesso nos playoffs. Hoje, vamos então aqui... Eu tive a ideia de fazer aqui uma tier list. Para quem não sabe o que é uma tier list, é basicamente o que nós pegamos em vários tópicos. E fazemos tipo uma lista do melhor ao pior, por exemplo. E hoje vamos fazer então aqui esta tier list. Eu vou dar a minha opinião sobre todas as equipas da MLB e as suas chances de chegarem aos playoffs. Temos aqui, por exemplo, vai de certeza aos playoffs, tem grandes chances, tem dúvidas, não me parece ir para a ONU a mais. E, enfim, vamos lá então. Vamos começar aqui com os meus New York Yankees. Vão de certeza aos playoffs. Como eu já disse, é a equipa que tem mais vitórias até agora na MLB. Foi a primeira equipa a chegar às 50 vitórias. Estão a fazer uma temporada que pode ser uma temporada histórica. Pode igualar, por exemplo, a equipa 98 dos Yankees, que teve acho que 118 vitórias ou alguma coisa assim. Portanto, estão a fazer uma grande temporada. Os Seattle Mariners, sinceramente, não me parece. Tem uma equipa muito promissora. Tem uma equipa bastante jovem. Fizeram grandes adições, como por exemplo o Robbie Ray, um pitcher excelente. Com os jogadores jovens que lá têm, os pitchers jovens que lá têm. Foi uma grande adição este Robbie Ray. Foi, obviamente, o Cy Young da temporada passada. Foi o jogador que ganhou o prémio de melhor pitcher do ano. E tem uma equipa jovem. Adicionou, por exemplo, o Eugênio Soares e o... Esqueci-me do nome dele. O Jesse Winker. Também grandes jogadores. Também adicionaram lá aos Seattle Mariners. Tem também um jovem prodígio que é o Júlio Rodrigues. Rodrigues, que parece que vai ser um grande jogador. Ainda não vimos muito dele. Ele tem feito bons jogos, maus jogos. Enfim, obviamente que ele é rookie. É o primeiro ano dele. Vamos ver o que é que vai acontecer com esta equipa dos Mariners. Mas não parece que este ano eles consigam então chegar aos playoffs. Vamos continuar com os Tampa Bay Rays. Os Tampa Bay Rays, eu estou aqui na dúvida de colocarem. Tem dúvidas ou tem grandes chances? Eles ganharem a divisão? Não vão ganhar, na minha humilde opinião. Mas, tem uma hipótese de irem através da Wild Card. Mas a Wild Card só vão três equipas. Portanto, é bastante complicado. Vai ser uma disputa muito, muito grande entre as equipas da Wild Card. Eu vou colocar aqui a dizer que... Vou colocar aqui que têm grandes chances. E vamos ver o que é que vai acontecer com os Rays no final da temporada. Outra equipa que tem grandes chances de ir aos playoffs. Grandes chances não. Eu vou colocar mesmo que vão de certeza. Vão de certeza aos playoffs. Os Toronto Blue Jays têm uma equipa espetacular. Aliás, a maior parte das pessoas, incluindo eu, apostava neles no início da temporada pelos vencerem a divisão. A divisão este americana é, para mim, quase, sei lá, para 99% dos adversários. Dos fãs de baseball. É a divisão mais difícil da MLB. Com equipas como os New York Yankees. Os próprios Toronto Blue Jays. Os Boston Red Sox. Os Tampa Bay Rays. Enfim. É uma divisão muito difícil. Mas os Blue Jays, para mim, vão ser ali, talvez, a primeira equipa da Wild Card. Area of playoffs. Aqui, os Miami Marlins. Sinceramente, tenho muitas dúvidas que eles cheguem aos playoffs. Tem uma equipa jovem. Não estão super bem na divisão deles. Mas também não estão muito mal. Os jogos que eles estão atrás. Por exemplo, na Wild Card ainda dá para recuperar. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aos Marlins. Duvido muito que eles cheguem aos playoffs. Não me parece, sinceramente, que eles cheguem aos playoffs. Mas, tem algumas hipóteses. Depois, vamos continuar aqui para os St. Louis Cardinals. Tem grandes chances também de chegarem aos playoffs. Ele estava um pouco ali, digamos que, mornos. Mornos. Mas, agora não a jogar bom baseball. Portanto, Wild Card da Liga Nacional também vai ser super competitivo. Entre os Cardinals, os Giants, os Braves. Não me parece que os Braves vão tirar o título aos Mets. Mas, vamos ver o que é que vai acontecer, obviamente. O Houston Astros, de certeza, que vão aos playoffs. Nem se fala. Eles são a melhor equipa da divisão deles. Portanto, acho que nem se põe isso em questão. Depois, temos aqui os Atlanta Braves. Que têm dúvidas. Os Braves andavam a jogar muito mal. Começaram a temporada muito, muito mal. Agora, ultimamente, chegaram às 14 vitórias seguidas. Estiveram a jogar muito bem. Já estão, outra vez, parece-me que a regredir um pouquinho. Em termos de jogo. Estão a jogar um pouquinho já, sei lá, pior. Eles têm uma grande equipa. E são, obviamente, os campeões atuais da MLB. Portanto, temos de sempre... Temos... Apesar do momento em que eles estão, talvez, super bem. Estão... Digamos que temos de sempre colocá-los lá em cima. E ter mesmo dúvidas se eles vão ou não. Eu tenho dúvidas, sinceramente. Que eles cheguem aos playoffs. Tenho muitas dúvidas. Acho que, eventualmente, talvez eles lá consigam chegar. Mas, tenho pouco dúvidas sobre os Braves. Temos aqui, depois, os Baltimore Orioles. Que, para onde há mais. Os Baltimore Orioles estão a jogar bem melhor do que estavam a jogar nas últimas temporadas. Nas últimas 3 ou 4 temporadas, talvez. Têm jogadores jovens interessantes lá. Têm um plantel jovem interessante. Mas, os pitchers deles são, na minha opinião, completamente horríveis. Horríveis. São mesmo horríveis os pitchers dos Orioles. A bullpen deles também é um pouco fraca. E, eles têm de melhorar esse aspecto. Em termos de lineup, batedores. Eles têm bons batedores. Têm batedores jovens. E, vamos ver o que é que vai acontecer, então, para a próxima temporada. Se eles vão tentar, nesta off-season, quando terminar a época regular e os playoffs. Vão tentar, mesmo, ir atrás de alguém. Algum jogador interessante. Algum jogador de maior calibre. Vamos ver o que é que vai acontecer com os Orioles. Os Cleveland Indians. Sinceramente, também, não me parece. Eles estão, em primeiro lugar, na sua divisão. Estão à frente dos Twins. Porque têm menos jogos jogados com os Twins. Mas, sinceramente, têm muitas dúvidas. Não. Não me parece, não. Vou colocar aqui. Têm dúvidas. Vou colocar, têm dúvidas. Porque, é assim. Ou eles vencem a divisão deles. Ou, muito dificilmente, eles vão conseguir um lugar na wildcard. Talvez consigam. Ali no terceiro lugar da wildcard. Em primeiro lugar, ali da wildcard, para mim, quem vai estar são os Toronto Blue Jays. E, depois, a seguir os Tampa Bay Rays. Talvez, eles consigam, mesmo, um lugar na wildcard. Na terceira posição da wildcard. Vamos ver o que é que vai acontecer. Os Colorado Rockies. Há mais para o ano. Para o ano, há mais. Enfim, uma equipa que tem uma lineup até interessante. Tem bons jogadores, bons batedores. Mas, um ponto fraco dos Colorado Rockies sempre foi os pitchers. Eles jogam num estádio que é, incrivelmente, ruim para os pitchers. Porque é um estádio onde as bolas parecem que voam. Para quem não sabe, o estádio dos Colorado Rockies, que eu agora esqueci-me do nome do estádio. Mas, enfim, não venha ao caso. É um estádio que está em uma grande altitude e as bolas parecem que flutuam lá. Cada tiro lá parece que é um home run. Normalmente é um home run. Portanto, os pitchers deles sofrem muito lá. Mesmo também fora de casa, os pitchers não dão conta do recado. A bullpen deles é horrível. Não. Terem de melhorar alguma coisa, os Colorado Rockies, sinceramente, para realmente ter alguma hipótese de chegarem aos playoffs. Tem uma lineup interessante, com batedores interessantes. Apesar de terem deixado de abalar o Trevor Story e o Nolan Arenado. Tem o Chris Bryant, que é um excelente jogador também. Mas, enfim, os pitchers, como eu já disse, a bullpen é muito fraquinha. Os Detroit Tigers, há mais para onde? Os Detroit Tigers, para mim, neste momento, são a pior equipa. Não, a pior não. A segunda pior equipa da MLB. O ataque não funciona. Desculpem. O ataque não funciona. Não funciona também os pitchers. Há ali um outro pitcher que se safa, mas, no geral, são muito fracos. E, realmente, o Javier Baez, que foi a grande aposta deles. O Austin Meadows, que é um super jogador. Dois jogadores incríveis que os Tigers têm. Não, enfim, eles não conseguem fazer nada. O ataque deles está muito ruim. Dos melhores jogadores deles é o Miguel Cabrera. Mas o Miguel Cabrera já está a ficar velho. Já não é o jogador que era. Já é uma sombra do que ele foi algum dia. Um jogador histórico, obviamente, que vai ser introduzido no All of Fame. Mas, já passou, obviamente, o auge dele. E, portanto, os Tigers vão ter muito que melhorar. Muito que trabalhar a equipa nesta off-season. Os Kansas City Royals. É outra equipa, também, que há mais para o ano. Tem uma equipa jovem. Vão perder, obviamente, de certeza absoluta, o Andrew Benatendi. Que é, para mim, o melhor jogador deles. Vão perdê-lo, de certeza, ou até ao trade deadline. Até à altura das trocas de jogadores. Ou, então, mesmo no off-season. Ele vai ser free agent. Vai ser jogador livre. Ninguém, de certeza, vai... Eles não vão, de certeza, dar uma proposta interessante ao Andrew Benatendi. Porque ele está a jogar muito. Outras equipas grandes, muito maiores, vão, obviamente, tentar adquirir o Andrew Benatendi. E, portanto, acho que... Apesar deles terem uma equipa interessante, muito, muito jovem. Pitchers muito jovens, muito interessantes. Ainda não é à altura dos Kansas City Royals. Os Milwaukee Brewers. Que andavam a jogar muito, muito, muito. Vou colocar também aqui que têm dúvidas. Eles andavam a jogar muito. Estavam bem posicionados para ir aos playoffs. Agora, de repente, começaram a regredir. Falta-lhes batedores naquela line-up. Eles têm o Jelich, que há dois anos que não é o mesmo Christian Jelich. Não é o Jelich que ganhou o prémio de MVP. Ele é uma sombra do que algum dia... Do que há dois anos atrás foi. Tem ali muitos jogadores que... Falta power. O Lorenzo Cain já não é também o jogador que era. Enfim, eles precisam mesmo de ir a pescar batedores. Precisam de batedores rapidamente, com urgência. Se querem realmente chegar aos playoffs. Os LA Angels. Começaram muito bem a temporada. Aliás, começaram um pouco mal. Mas, de repente, viram-se uma posição extremamente favorável para ir aos playoffs. Estavam a jogar muito, a ganhar muitos jogos. E agora regrediram novamente. Têm dois dos melhores jogadores da MLB. O Mike Trout e o Tani. Mas, infelizmente, eles começaram a jogar mal novamente. Enfim, os pitchers de início estavam a jogar muito. Neste momento estão, novamente, numa fase ruim. Estão a dar muitos runs. A bullpen também não está a funcionar bem. O ataque funciona. Mas, tem o problema do resto da equipa. Que é a bullpen e os... E também os pitchers de início. Desculpem, perdi-me no meu raciocínio. E também, ali, aquela primeira parte da lineup é excelente. Têm grandes batedores. Mas, depois, a parte... A parte de baixo da lineup dos Angels é extremamente fraca, na minha opinião. Portanto, não me parece, sinceramente, que os Angels vão aos playoffs. Eles não vão conseguir vencer a divisão deles. Porque, ora, os Angels... Os Angels estão na divisão dos Astros. Não estou em erro. Posso estar errado, mas acho que estão na divisão dos Astros. Quem vai ganhar essa divisão vai ser os Astros. Quem poderia? Eles poderiam ir... Também na... Poderiam ir na... Na Wild Card. Mas, sinceramente, acho que eles não têm grandes hipóteses. Contra os Blue Jays. Os Rays. E, talvez, os Indians. Que estão, ainda assim, melhores que os... Os Angels. Poxa, a sério, Tiago. Não, eles... Epá, a sério. Eu não me consigo lembrar em que divisão é que eles estão. Eu acho que eles estão na divisão mesmo dos Astros. Mas, enfim. O Clã de Athletics. Esquece. Não dá nada para eles este ano. Para onde há mais. Eles vão ter de... Claramente, eles estão a reconstruir a equipa. Levaram-se de grandes peças como o Matt Chapman. O Matt Olson. O próprio Canha, que foi para os Mets. Enfim. O Alex Manoa. Certo? Acho que sim. Que foi para os San Diego Padres. Se é que eu estou a dizer corretamente o nome dele. Enfim. Levaram-se de muitas peças importantes. Que ajudavam a manter aquela equipa. Sempre uma equipa competitiva. E com grandes hipóteses de chegar aos playoffs. Eles desfizeram completamente a equipa. Estão em fase de reconstrução. Este ano não dá nada para eles. Vamos ver para a próxima temporada. Se vai acontecer alguma coisa. Mas acho que os Oakland A's. Pelo menos aí mais 2 ou 3 anos. Vão passar em fase de reconstrução. Até que realmente encontrem uma equipa boa. Para competir por um lugar nos playoffs. Os Philadelphia Phillies. Têm dúvidas. Eles andavam a jogar muito, muito mal. Muito mal mesmo. Desde que o Joe Gerardi saiu. Eles de repente viram-se. Numa posição em que estão a ganhar todos os jogos que podem. Perdem um jogo aqui e um jogo ali. Obviamente. Mas estão a jogar muito. E sinceramente. Eu posso até acreditar que eles cheguem aos playoffs. Porque por exemplo. O Bryce Harper está a jogar muito. Os próprios pitchers. O Zach Wheeler. O Gibson. O Zach Gibson. Está a jogar muito também. Vamos ver mais. Mais jogadores. Enfim. Eles têm ali jogadores interessantes. Uma lineup interessante. Pitchers bons. A bullpen não é das melhores. Mas. Talvez dê para o gasto. Não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer com os Phillies. Nesta segunda parte da temporada. O que é que eles vão fazer. Mas. Tenho um pouco de dúvidas. Que eles cheguem realmente aos playoffs. Os Pittsburgh Pirates. Para a ONU a mais. É um para a ONU a mais. Talvez vá até colocar aqui assim. Talvez. Aqui à frente dos Orioles. Porque. Os Pittsburgh Pirates. Sinceramente. Têm uma equipa extremamente jovem. Agora com a adição do O'Neal Cruz. Que é um shortstop incrível. Extremamente jovem. Eles podem realmente. Talvez daqui a dois anos. Ter uma equipa muito interessante. Eles têm muitos jogadores jovens. Como eu já disse. Têm bons jogadores. Mas. Enfim. Aquilo ainda não funciona bem. Não têm talvez ali. Uma super estrela na equipa deles. Que acho que é o que faz falta. Falta também. Talvez. Mais pitchers com talento. Eles têm um ou dois pitchers interessantes. Mas falta pitchers com talento. E a bullpen também. Tem de ser melhorada. Talvez. Daqui a dois anos. Vejamos o. Os Pittsburgh Pirates. A lutarem. Pelas. Pelos playoffs. Os San Diego Padres. É pá. Eu poderia ter dizer. Porque o cara aqui. Tem grandes chances. Mas eu acho que eles vão aos playoffs. Eles têm uma grande equipa. Estão a jogar muito. Estão a jogar. Têm grandes pitchers. Infelizmente perderam o Manny Machado. Que se lesionou. E o Fernando Tatis Jr. Não regressou da sua lesão. Estão os dois lesionados. Mas. Quando o Tatis regressar. E eles dizem que. Talvez o Manny Machado. Tenha a hipótese de. Regressar mais cedo. Que o que eles pensavam. Talvez daqui a um mês. Três semanas. Portanto. Com o Manny Machado. E com o regresso do Fernando Tatis Jr. Eles. De certeza. Que vão ser uma equipa ainda melhor. Já são uma equipa boa. Com o regresso deles. Vão ser uma equipa ainda melhor. Os Texas Rangers. Sinceramente. Tenho muitas dúvidas. Que eles cheguem aos playoffs. Epá. Quase certeza que não vão lá chegar. Não sei. Não sei sinceramente. Nem vou meter aqui. Que não me parece. Eles agora andam a jogar melhor. Eles estavam a jogar muito mal. Mas agora andam a jogar bem melhor. Estão com um recorde muito melhor. Mas. Ainda assim. Acho que eles não têm equipa suficiente. Para chegarem aos playoffs. Foram buscar. Por exemplo. Bons jogadores. Vão buscar jogadores grandes. Como por exemplo. O Marcos Simeon. E. O. Shortstop. Que era dos LA Dodgers. Que agora não me lembro do nome dele. Sinceramente. Não consigo lembrar. Que também é um grande shortstop. Não me consigo lembrar do nome dele. Mas. É um grande jogador. E enfim. Vamos ver. O que é que ele vai fazer. Realmente. O que é que eles vão fazer. Realmente. Ao longo desta temporada. Desculpem. Mas não me parece sinceramente. Que os Texas Rangers. Tenham equipa suficiente. Para chegarem aos playoffs. Os pitchers deles. Deixam muito a desejar. E. Sinceramente. A bullpen. É muito ruim. Mas vamos ver. Se eles por acaso. Surpreendem nesta. Segunda metade da temporada. Eu duvido muito. Sinceramente. Que eles vão conseguir ir aos playoffs. Mas enfim. Hoje temos aqui. Os Boston Red Sox. Que para mim. São uma surpresa. Eles estavam a jogar muito mal. No. Eles estavam a jogar muito mal. No início da temporada. Mesmo muito mal. Muito. Muito. Super mal mesmo. Não ganhavam ninguém. De repente. Parece que. A equipa fez. Deu o clique. E eles agora não ganhar. Muitos jogos. Não vão ganhar a divisão. Obviamente. Porque estão. Atrás. Muito atrás dos Yankees. Mas já ultrapassaram. Por exemplo. Os Tampa Bay Race. Estão. Também ali. Talvez. É um jogo. Um jogo e meio. Dois jogos. Talvez. Dos. A Toronto Blue Jays. De repente. Clicaram. Deram ali um clique. Estão a jogar bem. Estão a jogar melhor. E sinceramente. Eu. Se os Red Sox. Continuarem a jogar assim. Eu estou a ver que. A wild card. Da liga americana. Vai ser. Tudo ligas. Tudo. Os jogadores. Da liga. Jogadores. Oh Tiago. A sério. Desculpem. Tudo equipas. Da liga este. Americana. Ou seja. Da equipe. Da liga dos Yankees. A Toronto Blue Jays. Tampa Bay Rays. E Boston Red Sox. E claro. Quem vai ganhar a divisão. Na minha opinião. Vai ser os. New York Yankees. Portanto. Para mim. Os. Toronto Blue Jays. Os. Tampa Bay Rays. Os próprios. Boston Red Sox. Se estivessem em outra divisão qualquer. Estariam. Seguramente. À frente da divisão deles. Porque. Realmente. São. Equipas muito fortes. E agora. Os Boston Red Sox. No momento em que eles estão. Estão a jogar muito bem. Acho que. O Trevor Story. Precisa de. Sei lá. Chegar um pouquinho mais à frente. E assumir um pouquinho mais a camisola. Porque. Se isso acontecer. Os Red Sox vão estar bem. Porque o Trevor Story. É um super jogador. E foi uma grande aquisição. Dos. Boston Red Sox. Depois. Os San Francisco Giants. Vou colocar aqui como. Têm grandes chances. Os Giants. É uma equipa. Que eu sinceramente. Não percebo. Não tem. Não tem super jogadores. Na lineup. Não tem. Também. Uma bullpen. Excelente. Os pitchers. Também não são. Espetaculares. São pitchers. Medianos. Têm ali. Talvez um ou dois. Que. Impõem respeito. Mas de resto. Não são super jogadores. São uma equipa bem mediana. Mas que jogam muito. E o resultado disso. Como nós vimos no ano passado. Foi. Realmente. Que eles ganharam 108 jogos. Ou 107 jogos. Na temporada. Ninguém estava à espera. Ninguém lhe dava sequer uma hipótese. De eles irem aos playoffs. E o que é certo. É que eles foram. Eles estão. Estão a jogar. Igual. De igual maneira. Não vou colocar. Que eles vão de certeza. Aos playoffs. Porque. Eles não vão ganhar. A divisão deles. Com certeza. Não vão ganhar. A divisão deles. Porque. Eles não vão conseguir. Vencer. Ultrapassar os Dodgers. Portanto. Têm de entrar. Pela Wild Card. Não me parece. Também. Sinceramente. Que eles. Não me parece. Também. Não. Têm chances. De irem pela Wild Card. Desculpem. Mas. Depois. Quem vai ficar de fora. São os Phillies. Têm aqui uma competição. Muito complicada. Para chegar realmente. Aos playoffs. Acredito. Que eles têm. Grandes chances. De chegarem. Aos playoffs. Temos aqui. Os Dodgers. Certeza que vão. Enfim. Para mim. É a melhor equipa. Em termos. Digamos que. Estruturais. Vá. Em termos de lineup. De pitchers. De bullpen. É. No geral. É a melhor equipa. Para mim. Da MLB. Acho que. Os pitchers. Os pitchers. Os pitchers. Sim. Os pitchers. Talvez. E a bullpen. Dos Yankees. São um pouco mais fortes. Mas a lineup. Dos Dodgers. Para mim. É bem melhor. Eles tiveram agora. Ao azar. De. Realmente. Perderam o Mookie Betts. Que se lesionou. Mas. Enfim. Freddie Freeman. Will Smith. Enfim. Tem grandes jogadores lá. Os Dodgers. Portanto. Eu acho. De certeza. Que vão. Aos playoffs. E. Arrisco-me a dizer. Que vão. A World Series. Posso estar enganado. Pode ser um palpite errado. Mas. Os Arizona Diamondbacks. Vou aqui. A colocar. Não me parece. Não que estão nesta. Zona aqui. Debaixo. Do Pro Ana a mais. Porque eles. Estão a jogar um baseball. Interessante. Apesar de não chegar. Para ir aos playoffs. Estão a jogar um baseball. Interessante. E. Tem alguns jogadores. Jovens. Interessantes. Tem jogadores. Que. Surpreenderam. Por exemplo. O David Peralta. Está a jogar muito. O Cattel Marte. Que faz excelentes temporais. Também está a jogar muito. E estão. E tem ali. Jogadores. Jovens. Que estão. A surpreender. Os pitchers. Também. Tem ali. O Zach Gallan. Que é um pitcher. Que me está a surpreender. Bastante. Porque para mim. Do que eu ouvi dele. É um pitcher de elite. Que nos próximos anos. Vai ser um pitcher de elite. Mesmo da MLB. Vamos ver. Eles têm. Se continuarem a adicionar. Jogadores jovens. Se continuarem a jogar. Se não perderem. Muitos jogadores. Vão realmente. Ser uma grande surpresa. Nos próximos anos. Na MLB. Os Mets. Vão de certeza. Aos playoffs. Estão a jogar muito. Tem uma excelente equipa. Excelente equipa. Para mim. Na minha humilde opinião. Em termos de line-up. É melhor que a dos Yankees. Não é melhor que a dos Dodgers. Mas é melhor que a dos Yankees. Em termos de line-up. Só perde mesmo. Para os Yankees. Na rotação. Porque. Na rotação. Neste momento. Porque. Noutro momento qualquer. Se o Max Scherzer. E o. O Jacob de Grum. Estivessem bons. Estivessem realmente. A 100%. E estivessem a jogar. Esqueçam lá os Yankees. Em termos de rotação. O único que faz frente ali. A rotação dos. Dos Mets. É mesmo. O. Esqueci. Eu esqueci-me sempre. O Garrett Cole. Esqueci-me sempre. Do nome do Garrett Cole. Mas. A bullpen dos Yankees. É bastante superior à dos Mets. Portanto. Enfim. Os Mets vão de certeza. Aos playoffs. O Chicago White Sox. É uma equipa. Sinceramente. Que ele. Pá. Dava a lutar lá. E que. Talvez até fossem aos playoffs. E ganhassem a sua divisão. À frente dos Twins. Por exemplo. À frente dos Twins. Mas. Sinceramente. Não me parece. Os Chicago White Sox. Andam a jogar muito mal. Apesar da grande lineup. Que eles têm. Tem grandes batedores. Mas que este ano. Não está a funcionar. O Tony La Russa. Também. É um treinador. Que eu sempre admirei. Um grande treinador. Mas que também. Não está a conseguir dar conta. Do recado ali. Em Chicago. Os White Sox. Realmente. Estão muito mal. E sinceramente. Não me parece. Que eles vão conseguir. Dar a volta à situação. E não me parece. Que eles vão conseguir. Ir. Aos playoffs. Infelizmente. Porque eles têm. Uma rotação interessante. Agora. Também. Com. O Lynn. Que regressou. Que estava lesionado. Eles ganharam. Mais um grande braço. Na rotação. Dos pitchers. Deles. Dos White Sox. Mas. Enfim. Não me parece. A equipa. No geral. Não está a funcionar. Apesar. Do grande talento. Que tem. Não está a funcionar. E não me parece. Que eles vão. Aos playoffs. Os Twins. É das tais coisas. Têm grandes chances. De irem aos playoffs. Se ganharem. A sua divisão. Se não ganharem. A sua divisão. Duvido muito. Que eles. Como Wild Card. Consigam ir aos playoffs. Eu. Acho. Que os Twins. Jogam um pouco melhor. Estão um pouco melhor. Que os. Indians. E. Os White Sox. Obviamente. Que estão a jogar. Extremamente mal. Só mesmo. Se. Os White Sox. Ganharem divisão. É que. Eu acho. Que os Twins. Não vão. Ou. Têm. Poucas hipóteses. De. Chegarem aos playoffs. Se os Twins. Ganharem divisão. Obviamente. Automaticamente. Vão. Aos playoffs. Mas. Enfim. Está aqui. Um pouco esquisito. Esta divisão. Dos White Sox. Dos Twins. E dos. Cleveland Indians. Para mim. É Cleveland Indians. Eu disse Indians. Ao início deste vídeo. Não disse. Guardians. Para mim. É Cleveland Indians. Sempre há de ser. Desde o início de que esta equipa nasceu. Que era Cleveland Indians. E agora estes. Pores vêm e metem-lhe um Cleveland Guardians. Estúpidos. Enfim. Chicago Cubs. Para o ano a mais. Desfizeram completamente a equipa. O Anthony Rizzo. Foi para os New York Yankees. O Javier Baez. Foi para os Mets. O ano passado. Este ano está nos. Nos. Detroit Tigers. O Chris Bryant. Foi para os Giants. O ano passado. Este ano está nos. Colorado Rockies. Enfim. Perderam muitos jogadores importantes. Pitchers também. Não me parece. O Hugh Darvish. Foi para os San Diego Padres. Enfim. Não me parece. Sinceramente. Que os Cubs. Nos próximos anos. Consigam competir. Para um lugar. Nos playoffs. Tem realmente. Tão em fase de construção. Quer dizer. Nem se sabe. Se estão em fase de construção. Porque eles não chamam jogadores jovens ao MLB. Para testá-los. Para ver se realmente dá para. Ir com eles para a frente. Para criar um futuro com eles. Enfim. Não sei muito bem. O que é que os Cubs. Estão a fazer. Mas. Nos próximos anos. Não estou a ver os Cubs. Chegarem aos playoffs. Os Washington Nationals. Igual. Livraram-se de muitos. Jogadores chaves. Como por exemplo. O Max Scherzer. Mais quem? O que é que eles perderam mais? Enfim. Perderam alguns jogadores chaves. Alguns jogadores importantes. E andam a jogar. Não andam a jogar nada bem. E é mais uma equipa que também. Eu talvez colocasse aqui. Em frente ainda dos Rockies. São uma equipa que também. Nos próximos tempos. Não vai dar em nada. Não vão aos playoffs. Eles foram ganhar um World Series de 2020. Acho que sim. Acho que ganharam um World Series de 2020. E uma equipa em dois anos. Desfecho completamente. Enfim. Eles vão entrar em processo de reconstrução. Outra incógnita também na equipa deles. É o Juan Soro. Não sabe se ele vai ficar. Se não. Para ele ficar. Eles vão ter de lhe dar uma proposta astronómica. E os donos do clube. Dos Washington Nationals. Querem vender o clube. Estão interessados em vender o clube. Portanto. Não me parece. Acho que os Nationals vão. Andar aí. Entre aspas. A bater com a cabeça nas paredes. Durante alguns anos. Até realmente se reerguerem. E construírem novamente. Uma equipa decente. Os Cincinnati Reds. Outra equipa. Horrível. A pior equipa para mim. Esta temporada. De MLB. Raramente ganham um jogo. Eles andaram aí o quê? Com 14 jogos seguidos. Sempre a perder. Acho que foram 14 ou 15. Ou até mais. Jogos seguidos. Sempre a perder. Uma equipa que realmente. Não tem nada. Não tem nada de interessante ali. Tem um jogador ou outro. Como por exemplo. O Steven. Steven ou Stevenson. Que é o catcher deles. Que é um jogador muito interessante. Muito bom. Na minha opinião. Mas de resto. Tem o Joey Voro. Que é um veterano. Já. Já está na fase cadente. Na fase descendente. Da carreira dele. Que dá. Faz ali qualquer coisa de interessante. Mas ainda assim. Nada muito especial. Tem o. O Farmer. Que também. É um shortstop. Que. Tem momentos muito bons. Outros extremamente ruins. O Tommy Pham. Também. Também tem os seus momentos. Mas de resto. Lineup. Lineup tem quem? Tem lá o. Ai. Esqueci-me do nome dele. Enfim. Tem lá um pitcher. Dois pitchers muito bons. Por exemplo. O Hunter Green. Que é um excelente pitcher. Muito jovem. Que eles foram buscar agora. Aos AAA. Finalmente fizeram alguma coisa. Agora não. Já para aí. Talvez há um mês. Foram buscar os AAA. Finalmente eles fizeram alguma coisa. Interessante. Foram buscar um jogador. Jovem. Muito bom. Um pitcher muito bom. Que vai ter. De certeza. Uma carreira incrível. Que ele é realmente um ace. É um as. É um. Um. Um jogador de elite. Portanto. Tem esse pitcher. Tem também. É pá. Outro pitcher. Que agora não consigo lembrar do nome dele. Sinceramente. Que. É um excelente pitcher. É também um as. Um grande jogador. Ah. E que provavelmente eles vão trocá-lo. Penso eu. Pelo menos. Ah. Agora antes do trade deadline. Antes do. Do fim das trocas. Porque ele é um jogador que tem muito marcado. E de certeza que. Vai haver muitas equipas interessadas nele. Que eu agora. Sinceramente não consigo lembrar do nome dele. É o Luís Castilho. Luís Castilho. Excelente pitcher. Muito bom. Enfim. Amigos. Este é então o meu tire list. Quem vai de certeza para mim aos playoffs. Vai ser. Os Yankees. Os Toronto Blue Jays. Os Houston Astros. San Diego Padres. Os LA Dodgers. E. Os New York Mets. Quem. Tem grandes chances de ir. São os Tampa Bay Rays. Os Cardinals. Os Cardinals. Os Boston Red Sox. Os San Francisco Giants. E os Minnesota Twins. Tem dúvidas entre os Braves. E os Indians. E os Brewers. E também. Os Phillies. Se por acaso. Deixa-me ver como é que eu fiz aqui esta coisa. Se por acaso. Os Giants. Por exemplo. E os Cardinals. Se forem. E também os Braves. Significa que os Phillies. E os Brewers. Não vão. Se por acaso. Se foram os Brewers. E os Phillies. E os Giants. Por exemplo. Significa que os Cardinals. E os Braves. E os Phillies. E os Phillies. Eu falei nos Phillies. Enfim. Alguma destas equipas. Ou duas destas equipas. Em que eu tenho dúvidas. E tenho grandes chances de ir. Duas destas vão ficar para trás. Ou os Braves. Ou os Brewers. Ou os Phillies. Ou os Giants. Ou os Cardinals. Só há três vagas no Wild Card. Portanto. Duas destas equipas. Vão ficar para trás. Pois. Na Liga Americana é igual. Na Liga Americana. Está igualzinho. Os Blue Jays. Com certeza. Vão garantir o primeiro lugar. Da Wild Card. Da Liga Americana. Portanto. Resta. Rays. Boston Red Sox. Twins. Twins. Isto é. Se os Twins vencerem a divisão deles. Vão. Ah. Eu vou dar aos Twins como. A vencerem a divisão deles. Portanto. Vai ficar. Por exemplo. Rays. Boston Red Sox. Indians. E. Falta uma outra equipa. E os Indians. Vai ser uma disputa ali. Entre os três. Ou seja. Na minha opinião. Um deles vai ficar de fora. Ah. Da Wild Card. Da corrida. Aos playoffs. Vamos ver. Depois. Quem não parece que vai aos playoffs. De certeza. Vai ser os Seattle Mariners. Não se conseguiram ainda encontrar este ano. Apesar de ter uma equipa interessante. Não me parece. Sinceramente. Que eles vão conseguir um lugar. No. Nos playoffs. Os Marlins. Igualmente. Os Angels. Também não. Os Rangers. Também não. Os Diamondbacks. Também não. E os White Sox. Também não. Duas destas equipas. Eu tenho sérias dúvidas. Se. Por acaso. Eles começarem a vencer. Talvez. Consigam lá chegar. À categoria. Do tem dúvidas. Que é os Angels. E os White Sox. Vamos ver o que é que nos espera. E depois temos os Pirates. Os Orioles. Os Nationals. Os Rockies. Os Tigers. Os Royals. Os A's. Os Cubs. E os Reds. Que não tem qualquer tipo de hipótese. De chegarem. Aos playoffs. Alguns deles estão a jogar um baseball. Completamente horrível. Que sinceramente. Nem me atrevo a ver os jogos deles. Outros. Estão. A jogar mais ou menos. Mas ainda não tem calibre. Para chegarem. Então. Aos playoffs. Enfim. Amigos. Esta é então. A minha lista. Concordam comigo. Discordam. Digam. Qual é. Quais eram as alterações. Que vocês faziam. Por exemplo. Entre as tier lists. E a minha facecam. Está escura. Que dói. Então facecam. Consegues declarar. Devia ter colocado aqui. Mais próximo. Aqui o. A minha luz. Mas enfim. Azar. Já está. Já está. Digam nos comentários. Vocês discordam de mim. Concordam. O que é que mudariam. Nesta tier list. O que é que faziam de diferente. Deixem nos comentários. Para eu saber. Espero que tenham gostado do vídeo. O pessoal que me pediu. Para eu falar sobre. Realmente. Quem iria. Então. Aos playoffs. Aí está. Espero que tenham gostado. Deste formato. Eu escolhi esta tier list. Que acho que é mais interessante. Do que estar a falar. Sem. Sem mostrar algo. Tá. Assim. Acho que é mais interessante. Para. Para vocês. E. Enfim. Deixem o likezinho. Fiquem bem. E até à próxima. E aí